Música Em gravias caçadas no flora Alvorece que estoura exemplar Junto ao armo desponta a aurora O progresso que está a gerar Porto imbriam a lava e tarana Os teus filhos e os teus benfeitores Porque as novas gentil soberanas Ando sempre cantar de louvores Nos combates que a vida oferece Sabiamente tu vive de amor Tua vitória com esta arma acolhece Mãe de Zidão, beleza e esplendor Porto imbriam a lava e tarana Os teus filhos e os teus benfeitores Porque as novas gentil soberanas Onde sempre cantar de louvores Nós queremos te ver caminhar Com vigor e audácia dos fortes Na tua marcha só o bem encontrar Na tua marcha só o bem encontrar Jesus a este mundo Deus também manda te proteção Quem te faz no Brasil Quem te faz no Brasil o chão fechando Onde nasce e florece a razão Onde vive a lava e tarana Os teus filhos e os teus benfeitores Porque as novas gentil soberanas Onde sempre cantar de louvores Onde sempre cantar de louvores Obrigado.